São loucas, são loucas, loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo De manhã temendo que me achasses feia Acordei tremendo deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi o teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltas São loucas São loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem, deixaste a partir Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Eu sei, meu amor, que nemowser lá Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor, que nem obrigado a partir Eu sei, meu amor, que nem слыш percebe Eu sei, meu amor, que nem sei, meu amor, que nem sei систем Na água, a água, a água que cantar Com a água Na hora Cortiço no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito, dentro do meu peito, Estás sempre com mim. A CIDADE NO BRASIL